Olá, doçura! Aqui é Simone Reis, mas pode me chamar de Si. Muito obrigada por estar aqui comigo no nosso quadro Sobremesando. Já fazia alguns anos que eu tenho esse canal e eu sempre trazia material, conteúdo, tutorial e receita pra quem quer trabalhar com confeitaria. Mas agora, no nosso quadro Sobremesando, essas receitas são pra qualquer pessoa que queira fazer um doce especial no final de semana, agradar a família, agradar as visitas. São sobremesas simples, fáceis, baratas e rápidas de fazer. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo aqui no canal, dá uma maratonada que tem várias sobremesas interessantes aqui pra você fazer. E hoje vai ser mais uma. Hoje eu vou fazer um bolo toalha felpuda. Isso mesmo, ele tem uma aparência bem felpuda e ele é muito gostoso. Se você é novo aqui no canal, já clica no botão vermelho, te inscreve aqui, marca no sininho pra receber notificação, deixa aquele like bem legal aqui que me ajuda bastante. E se ficar com qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se você quiser sugerir uma outra receita aqui pro canal, também deixa aqui nos comentários porque eu vou anotar e com certeza eu vou gravar sua receita também. E agora vamos lá fazer o nosso bolo toalha felpuda. Bom, pra fazer então o nosso bolinho gelado felpudo, a gente vai precisar de 360 gramas de açúcar, aqui eu tô usando açúcar refinado, 280 gramas de farinha de trigo sem fermento, 5 ovos inteiros, 240 ml de leite, 2 colheres de sopa de coco ralado, esse coco é pra massa, tá? Depois pra cobertura é outra, aí eu passo os outros ingredientes. Vamos precisar também de 2 colheres de sopa de manteiga. Aqui tem que ser manteiga mole, tá? Ela tem que estar em ponto de pomada, não pode estar gelada. De preferência também a manteiga sem sal. E essas 2 colheres de sopa dá em torno de 35 gramas. E vamos precisar também de 1 colher de sopa de fermento químico em pó, fermento pra bolo. Sempre que a gente for abrir os ovos, a gente abre um por um pra colocar na receita, tá? A gente nunca abre ele direto na receita, porque se o ovo não estiver bom, vai estragar toda a sua receita. Então eu vou abrir os ovos aos poucos e colocar dentro da jarrinha do liquidificador. Tá bom? Vai para o liquidificador. E assim por diante. Pronto, os meus ovos já estão todos aqui na jarrinha do liquidificador. Agora aqui eu vou adicionar todo o leite, a manteiga e o açúcar. E eu vou bater estes ingredientes no liquidificador por 3 minutos. Depois de bater então por 3 minutos, eu vou despejar tudo isso em uma travessa. E aqui eu vou adicionar metade da farinha. Aqui também eu vou adicionar um pouquinho de baunilha, tá? Porque eu tenho essa baunilha maravilhosa aqui, que é com sementinhas. Então eu vou colocar aqui meia colher de sobremesa de baunilha, mas é opcional. Pode ser essência de baunilha, extrato de baunilha, mas é opcional. Nessa parte onde a gente começa a adicionar o trigo, nunca é bom a gente bater, tá? Porque quando a gente bate o trigo, a gente estimula o glúten. E o glúten é que deixa o bolo solado. Então a gente não quer bater, a gente só quer misturar. E aqui eu estou misturando com um fuê, mas se você não tiver, pode ser um garfo, que é para evitar que fiquem gruminhos, tá? Aqui também eu já vou colocar o coco ralado. O restante da minha farinha, depois de bem misturada a primeira parte, a gente já pode colocar a segunda e já pode colocar o seu fermento. Mistura bem até ficar bem homogêneo. Depois de bem misturado, então a gente passa a massa para a nossa assadeira. Lembrando que, vou deixar o Instagram aqui na tela para você me seguir lá. Lá tem conteúdo novo todos os dias. E vou deixar todas as minhas redes sociais, na verdade, aqui embaixo na descrição. A receita também vai estar por escrito, as quantidades aqui na descrição. E qualquer dúvida que você ficar em relação a essa receita, ou quiser me sugerir uma sobremesa que você quer muito aprender, pode deixar nos comentários, que vai ser um prazer para mim trazer a receita aqui no canal. E assim você já me ajuda a fazer as escolhas. Não esquece também que aquele like aí é muito importante. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber as notificações sempre que tem vídeo novo. No que você se inscreve, vai abrir um sininho. Clica ali naquele sininho também. Pronto, a nossa massa já está na assadeira. Agora eu vou levar ao forno a 180 graus, de 30 a 35 minutos. Você vai ter que fazer o bom e velho teste do palito. Bota o palitinho bem no meio, se ele sair sequinho, é porque está pronto. Ou ainda, se ele estiver douradinho em cima. Tá bom? Então eu vou assar o meu bolo e depois eu vou trazer pronto para a gente aplicar a cobertura. E aí sim eu vou te passar os ingredientes dessa cobertura. Pronto, o nosso bolinho já está pronto. Ele está morno, não está quente, mas também não está frio. Ele tem que estar morno, tá? E aí a gente vai pegar um garfinho e vai fazer vários furos na massa para que ele possa absorver a calda que a gente vai colocar agora. todo furadinho. Agora a gente vai pegar uma caixa de leite condensado para uma xícara de leite de coco e vai misturar estes dois. Não precisa levar ao fogo, mas tem que misturar bem. Como esse bolo ele é armazenado e servido gelado, ele é armazenado na geladeira, então não tem problema por ter essas duas, esses dois laticínios, porque eles não vão azedar porque vão estar na geladeira, tá? Por isso ele não é levado ao fogo. Bem misturado. Agora a gente pode vir com uma colher ou com um pincel culinário e espalhar essa cauda. Por todo o bolo. Passada a primeira camada, espera uns 5, 10 minutos até ela absorver para depois vir até terminar toda a cauda. Vai, coloca, espera ela absorver, vem, coloca mais e assim por diante até acabar toda a cauda. Ó, ele já absorveu bastante, então a gente continua aplicando a nossa cauda. E como eu falei, assim por diante até terminar toda a cauda. Espalhada então a nossa última camada de cauda, o nosso bolo está realmente bem encharcado de cauda, a gente vem com uma xícara de coco ralado, já que é uma toalha feupuda, é assim que ele tem que parecer. Então a gente vai espalhar aqui uma xícara de coco ralado. Eu estou usando um coco aqui sem açúcar, porque já tem bastante leite condensado no bolo. Mas aí fica a seu critério, você tem que fazer e experimentar. E também aqui é legal de você usar o coco ralado fino, tá? Aquele bem fininho mesmo que a gente encontra em pacotinhos no supermercado. Assim ele fica mais delicado. Qualquer dúvida que você ficar em relação a essa receita, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, que é muito importante para mim, que você não fique com dúvidas, que você realmente aprenda e faça essas sobremesas na sua casa e depois me conte. Pode também fazer uma fotografia e publicar no Instagram e me marcar. Vou deixar o meu Instagram aqui na descrição e aqui na tela também. Arroba Danda de Simone Reis. Eu vou adorar ver que você fez e eu vou saber também, vou querer saber se você gostou. Lembrando também que esse bolo aqui tem que ser conservado e servido gelado, tá? Bastante coco ralado, agora realmente ele está parecendo uma toalhinha felpuda. Agora a gente vai cobri-lo com papel alumínio e deixar na geladeira descansando por no mínimo três horas, tá? Para ele realmente ficar bem geladinho. Depois eu trago e a gente vai cortar e embalar individualmente, porque assim é que é legal, você vai servir ele individual, embaladinho, bem gelado, tá? Se você quiser trabalhar com confeitaria também para vender, também é uma ótima opção você fazer bolo gelado de toalha felpuda, também vende muito bem. Então vamos embrulhar bem aqui. Ah, não esquece, né? O like. Gente, esse like faz muita diferença, o YouTube valoriza demais que vocês me deixem esse like e eu também vou ficar mais estimulada a trazer mais receitas. Bem fechadinho o meu bolo, agora ele vai para a geladeira por três horas e depois eu venho mostrar para vocês como é que a gente corta e embala as fatias. Passadas as três horas na geladeira, o nosso bolo está pronto para ser partido. E aí eu aconselho você a pegar pequenas folhas de papel alumínio, papel alumínio normal, caseiro, de cozinha mesmo, para embalar as fatias. A gente vai cortar do tamanho que você quiser as suas fatias. Aqui um pequeno truque, logo que você corta fica suja a sua faca assim, para não sujar a próxima e não ficar aquele monte de massa e de coco, a gente limpa a faca e vem para o próximo corte. faz todo o corte e limpa a faca. E aí a gente retira os nossos blocos de bolinho aqui e empacota individualmente. Olha que lindeza o nosso bolo encharcado de calda. E guarda na geladeira. Na hora que você for servir, coloca num pratinho cada um desses pedaços de bolo gelado para servir de sobremesa. Vamos ver como é que ficou esse bolinho, a textura dele por dentro. mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Se você gostou dessa receita, deixa um like aqui embaixo para eu saber que você gostou. Se você fizer essa receita, publica no Instagram e me marca arroba danade simone reis. A receita por completo com todas as suas medidas estão aqui embaixo na descrição assim como as minhas redes sociais. E não esquece se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se no botão vermelho e marca o sininho para receber as notificações sempre que tem vídeo novo. E te vejo aqui na próxima semana com mais um quadro sobre mesando. Vamos ver como é que ficou. Olha a... E te vejo aqui Legenda Adriana Zanotto